O FIOTE O MAIS BRAVO DO YOUTUBE CRIS FONTE DO FUNK É dia de eleição, é dia de votação Pôe boota na morena que bate, já mio ta no chão Pôe boota na amanda que bate, já mio ta no chão Pôe boota na roupa, ela que bate, já mio ta no chão Descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Eu não quero ver todas as amigas descendo, descendo, descendo ao mesmo tempo DJ Cris, fonte do funk É dia de eleição, é dia de votação Dia de eleição, dia de votação Cô Cô tá na morena que bata E tava no chão Cô Cô tá na loirinha que bate E bate, 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 bate... E já muda no chão Ela vem retâneensa Vai descendo Vai descendo Vai descendo Eu não quero ver todas as amigas Descendo ao mesmo tempo Descendo ao mesmo tempo Descendo ao mesmo tempo Descendo ao mesmo tempo Descendo ao mesmo tempo